Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas, eu falo de João Pessoa na Paraíba e vim mostrar essa skin que eu comprei na Pop Arts Skins do Gear 5. Ela chegou hoje e eu já apliquei, é muito fácil de aplicar, o material é muito bom, de alta qualidade. Olha só os detalhes e o console fica muito lindo. Vale muito a pena, tá? Aprovado, tá? Recomendo muito galera. Olha só embaixo. Ficou muito lindo galera, muito bom, recomendo muito. Valeu.